E aí meninas, vocês gostaram do spoiler? Preparei pra vocês esse look de lançamento maravilhoso. O nosso tweed que está super em alta nessa nova estação, então ele veio com tudo pra essa coleção, meninas. Um vestido todo lindo, com detalhes no nosso tweed na cor rosa, na verdade é mais puxado pro tom de uva, que deu um charme super especial. Vem com esse nosso casaco lindo todo em pelinhos, meninas, que é o famoso teddy com acabamento em tweed, detalhes aqui de tranças, meninas. Aplicações, botões também, todos fazendo essa composição maravilhosa. E claro que tem muito mais coisas pra vocês, ó, na nossa live que vai acontecer amanhã às 12 horas. Estou esperando por vocês. Composição de look todo monocromático, desde o vestido até os acessórios, meninas. Em uma cor que é muito tendência sempre em todas as estações. Então fiz essa composição com o nosso vestido, que é maravilhoso, porque ele tem todo esse detalhe na renda. A manga com transparência, trazendo esse charme especial. Todo o nosso detalhe com recortes no busto, que super valorizam o corpo. Detalhes em guipir, saia em maria, meninas, que tem bastante molejo. Com essa sobra de tecidos que deu um caimento maravilhoso. E as combinações realmente de cores, meninas, pra compor esse look monocromático, super tendência, que deixa o seu look mais elegante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal